Olá, crianças! Sou a professora Sueli de Severo e sejam bem-vindas para a nossa escola do futuro, a escola que educa, a escola que vai até você, vai até a sua casa. Então, convido vocês, sintam-se convidadas para a nossa aula de matemática e hoje nós iremos fazer uma leitura, escrita e comparação de números, está certo? Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é sistema de numeração decimal. É um sistema decimal porque contamos em grupo de 10. Foi inventado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Por isso se chama hindu-árbico. Cada 10 unidades de uma ordem forma uma unidade da ordem seguinte. Observa esse quadro embaixo. 10 unidades é igual a uma dezena, que é igual a 10. 10 dezenas é igual a uma centena, que é igual a 100 unidades. 10 centenas é uma unidade de milhar, que é igual a mil unidades. Esse aqui é um material dourado, ele facilita, ele é um material pedagógico que facilita a aprendizagem dessa compreensão do sistema de numeração decimal. Então, começando aqui, o cubinho, ele representa uma unidade. Já a barra é uma dezena ou 10 unidades. A placa, uma centena ou 10 dezenas ou 100 unidades. Já o cubo é um milhar, ou 10 centenas, ou 10 dezenas, ou mil unidades. E assim nós podemos fazer a leitura correta dos números, está certo? Aqui é o ábaco de pinos. Esse está sempre presente nas escolas, assim como o material dourado também. Está sempre presente porque só vai contando de unidade em unidade. Nesse ábaco, cada pino equivale a uma posição no sistema de numeração. Nós podemos observar aqui, unidade. A letra U é igual a unidade. A letrinha D, dezenas. A letrinha C, centenas. E o M é unidade de milhar. Nós temos aqui uma representação aqui. 2, 4, 1, 7. Então, lê-se. 2.417. 2.000, ou seja, 2 unidades de milhar. 4 centenas. 1 dezena. E 7 unidades. Certo? Aqui vamos para o quadro posicional. Que também as pessoas, a gente conhece também como quadro valor de lugar. Certo? 1ª classe, 2ª classe, 3ª, 4ª, mas nós vamos ficar até unidade de milhar. Então, na 1ª classe, a unidade de milhar simples. Desculpa. É unidade simples. Aqui, 1ª ordem, unidade. 2ª ordem, 1ª 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 ordem 2.417, 2.417, tá certo? Compreendeu aí direitinho? Vamos seguir. Vamos fazer essa leitura aqui comigo. Vamos ver esse primeiro abacu aqui. Eu tenho 154, eu tenho 4 unidades, 5 dezenas, uma centena, lê-se, 154. Por quê? O 1, ele equivale a 100. O 5 é 5 dezenas, 50. E 4 só representa 4 mesmo, então 154. Já vamos para esse número aqui. Eu tenho unidade 0, dezena 4, centena 5, unidade de milhar 1. Vamos fazer a leitura? 1.540. 1.540, tá certo? Agora a leitura, escrita e comparação de números. Eu tenho o quadro 1 e o quadro 2. Vamos fazer a leitura. No quadro 1 nós temos, ó, 3 cubos, ó, 9 placas, 6 barras e 7 cubinhos. Quando a gente está com o material dourado, fica bem mais fácil de a gente compreender isso. A gente separa e a gente já vai fazendo, e a pessoa já vai fazendo a leitura. Então, vamos lá. 3 cubos, 3 unidades de milhar, 9 placas, aqui a gente vai representar 9, mas vai ser 900. 7 barras, desculpa, 6 barras, 60. E 7 cubinhos, 7 unidades. Vamos para a leitura. 3.967. Tá vendo como fica fácil quando a gente tem o material dourado? Vamos ao número 2. 5 cubos, 5 unidades de milhar. 3 placas, 300, né, porque cada placa vale 100. 7 barras, 70. Tá aqui o 7 representando o número 70. E 8 cubinhos. Vamos fazer a leitura junto? 5.378. 5.378. O 3, ele... Muito bem, ele é 3 de... De quanto? De 100. Uma placa, duas, três. 100, 200, 300. O 7 tá representando 7 dezenas, ou seja, 70. Aqui, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E o 5? Aqui, são 5 unidades de milhar. Tem 1 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Ficou fácil? Vamos agora a nossa atividade, porque vocês precisam mostrar pra vocês mesmo, mostrar pra professora que vocês compreenderam e agora vocês já sabem trabalhar com material dourado. Já conhece o cubinho, a placa, a barra, o cubo. E vocês podem fazer e compor diferentes números usando o material dourado. E aprender a contar, porque você pode contar de um em um. Você pode trabalhar com as dezenas. Pode fazer contagem e leitura de número com as centenas, tá certo? Então, observe o material dourado e represente cada número e escreva como se lê. Olha só. Nós temos a letra A. Esse primeiro desenho é de uma placa. Aí você vai ter que lembrar. Quanto é que vale uma placa? E nós temos dois, dois o quê? Muito bem. Duas barras. Você vai colocar aqui de lado. Que número está representando esse material dourado? Aqui nós temos uma placa, quatro barras e três cubinhos. Você deve colocar aqui ao lado. E você também pode ir já adiantando, fazendo a leitura, escrevendo como é que se lê cada número que você vai representar ali. Isso é muito importante. Aí você aproveita e você faz, monta outros números, outras sequências de números. Porque você vai aprendendo cada vez mais. Faz a decomposição, faz a leitura em voz alta. Porque cada vez mais que a gente pratica, a gente escreve e a gente lê, a gente aprende sobre os números. A sequência numérica, que é importante a gente aprender as sequências. Por quê? Porque a gente precisa aprender números de pessoas, números de livros que a gente ganha, números de carrinho, de bonecas. E é importante a gente saber fazer a leitura daqueles números. Por isso, vocês devem, por orientação da professora, fazer várias atividades assim. E assim que tiver a oportunidade, trabalhar com o material dourado, que vai facilitar muito a aprendizagem de vocês. Tá certo? Então, tá muito fácil e vocês, eu sei que vocês compreenderam e vocês irão fazer corretamente. Aqui, nós chegamos ao final da nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado muito. E que vocês, a partir de hoje, façam muitas leituras de números, escrevam números assim, desordenadamente. Depois, vocês façam a leitura junto com a mamãe, com o papai, com a professora, com o coleguinha. E aprenda brincando, aprenda se divertindo e praticando. Matemática, a gente aprende praticando. Aprendizagem em si, né? E aqui, meus agradecimentos, obrigada pra vocês, pra família. E até a próxima aula! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!